Eu estou em várias posições pelo esporte e dessa vez uma das posições que você jogou, a meia, vai ficar vaga nas primeiras partidas por causa da suspensão de Marcelinho. Você tem alguma preferência ou está pronto se precisar para substituir, fazer essa função no começo do campeonato? Primeiramente eu estou pronto, vai depender da posição da nossa aula. Já deixei bem claro que eu não tenho preferência para jogar. O que eu quero é jogar. Como eu já disse, eu não vim lá do Rio para conhecer Recife, Recife é muito bonito, mas eu não vim aqui para conhecer, vim para jogar. E onde você vai colocar, seja de volante, lateral, lateral esquerda, se bobear até no gol, eu vou. Tiaguinho, começou agora a temporada de coletivos, o time começou a se desenhar, como é que você está vendo a cara desse esporte para os dois? Tem uma espécie do ano passado, então está chegando uns companheiros como o Guivaldo, o Jamie, o Newton, então estou vendo um time agredido, um time que está se conhecendo ainda, buscando um entrosamento para o jogo da Araripina no estreia do campeonato estar não 100%, mas próximo dos 100%. Agora você fala em entrosamento, entrosamento dentro do campo, porque fora você já se conhece, quem está chegando também conhece bastante quem já estava. É verdade, então a gente vai se conhecendo, até mesmo quem está chegando, por causa do Diogo, que chegou também, porque eu já joguei com ele na competência, com o Jamie, já joguei com ele, então a gente vai se conhecendo, primeiramente no hotel, falando, conversando com ele, gosto de jogar, e no dia a dia, no trabalho, treinando esses dois períodos, a gente vai se conhecendo também, bastante. Isso de ser um Coringa...